E fala galera, meu nome é Ezio Gamer e to gravando um vídeo para vocês. Gente, eu to aqui com meu irmão, vem aqui. Oi, eu sou o Yannis. Cala a boca. Gente, hoje vamos fazer um vídeo chamado 5 maneiras de trovar seu amigo no Minecraft junto com meu irmão Nubzão 2023. Infelizmente, gente, só que meu irmão fica reclamando muito, mas eu vou fazer tudo de bem com ele. E antes de começar o vídeo, deixe like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo que nós vamos pra maneira ao vivo 5 maneiras de trollar seu amigo no Minecraft Primeira maneira, fazer o seu amigo cair pelo trap Não, fazer o seu amigo cair Ai ai, Elorenzo, eu fiz uma coisa surpresa pra ti, vem ver Só não vale chorar, viu? Entra aí Olha, tá bem aqui, ó, isso aqui é a tua casa, ó, tá cheio de diamante aqui Olha aqui, entra aí Pera aí que eu vou montar aqui, vai, vem Entra aqui na tua casa Segunda maneira Prender o seu amigo numa armadilha de pistão E, Elorenzo, vem pegar o diamante que eu fiz pra ti Tá bem aqui, ó, pede de mim daqui Vem, vem pegar Pera aí que eu vou te tirar Aí, vai Peguei o pistão Terceira maneira Quando o seu amigo cair diamantes Dá TP, matá-lo e roubá-los Ó Já Eu sou diamante É, só que a primeira coisa é o pior de todos Se eu tiver Consegui diamante Ai Entra aqui Entra aqui Entra aí Olha, eu fiz uma negócio, uma coisa aqui pra ti Entra aqui Vem aqui, ó, vem aqui, ó Vem aqui, ó Entra aí Quem que eu achei Quem? Quem? You will die, mortal Quinta maneira Colocai fogo na casa do seu amigo enquanto ele estiver dormindo Eu acho que ela voltou Pera aí que eu vou te ajudar Pera aí, só um momento, hein Vai Vem aqui, ó Vai Vai Vou pra minha casa Entra aí pra tua casa, hein Fica dormindo, hein E é o seguinte Eu só vou coletar madeira aqui, viu Não te acorda não, tá Tô dormindo Tá Não te acorda Bora Mas, oxe Não Não, fica dormindo Fica dormindo Fica dormindo Fica dormindo Já tô dormindo Oxe Já tô dormindo Aí, vai Larezo, Larezo, Larezo Olha, tô com uma coisa pra ti, tem Olha Sua casa tá pegando fogo, olha Olha, eu tô com uma coisa pra ti Meu Deus Minha coxa Vai, vai, vai Chama bobeira, chama bobeira Chama bobeira Me ajuda Ah, não É o Shao Kahn que tá derrotando Você nunca vai ganhar A vingança A vingança de Nubizão 2023 Ai, ai Eu tenho uma coisa aqui O Larezo me trollou, cara Agora eu vou ter que fazer alguma coisa com ele Eu, Larezo, me trollou, é Eu não Trollou sim Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreva lá no canal E ative o sininho Muito obrigada que vocês assistiram esse vídeo até o final, viu Valeu e tchau